O que temos aqui? Temos roupa de banho como sutiãs, temos aqui bolsas femininas, temos ainda mais bolsas, outras bolsas, saída de banho, tudo isso está aqui à disposição. Temos aqui ainda short, celulares, som automotivo, bateria automotiva, além também de uma máquina de solda e outros produtos, até mesmo a sanduicheira e câmeras de segurança. Na verdade, nós estamos na sala de investigações da 8ª Delegacia de Polícia aqui na região do Grande Diceu. E todos esses produtos foram recuperados por policiais do 8º Batalhão de Polícia, através da Polícia Militar e também dos policiais aqui do 8º Distrito. A gente conversa agora com o Ramon, que é um dos investigadores aqui dessa delegacia, ele vai dizer para a gente o porquê que a nossa equipe está mostrando todo esse material. Ramon, aqui foram produtos que foram recuperados pela polícia. Isso, esses produtos são derivados de algumas operações realizadas pelo 8º DP, como também das operações diárias do 8º Batalhão de Polícia Militar aqui na região do Diceu. O nosso objetivo com essa divulgação é que as vítimas reconheçam seus produtos e procurem aqui o 8º DP para que, apresentando a documentação do produto específico, a gente possa fazer a restituição ao proprietário. Ramon, algum desses produtos, ou boa parte deles, foram encontrados em locais como, principalmente, bocas de fumo, pontos de venda de entorpecentes, onde os usuários acabam trocando esse tipo de material por entorpecentes? Isso, grande parte é de apreensões realizadas em bocas de fumo, como esses produtos, muitas maquitas, essa questão dessas roupas também, geralmente são trocadas por droga. O pessoal faz em pequenos furtos, geralmente noiados, e vão até a boca de fumo e trocam todos esses produtos por entorpecentes. Então, lembrando para você que foi vítima de algum assalto, de algum elemento, principalmente aqueles elementos que têm características de serem usuários de drogas, então, você deve procurar aqui a 8ª Delegacia de Polícia, porque um desses objetos pode até ser seu. Esses objetos, a grande maioria, foram recuperados em pontos de venda de entorpecentes, que geralmente os usuários acabam cometendo assaltos para sustentar o vício, e pegam então os produtos que são tomados nos assaltos e levam para a boca de fumo. E lá, então, esses objetos são trocados por pedras de craque, por maconha e outros tipos de entorpecentes. Todo o material se encontra agora aqui na sala de investigações da 8ª Delegacia de Polícia. Com imagens do ministro Chico Filho, na mira da notícia.